Novos conceitos sobre a esperança messiânica surgiram no judaísmo contemporâneo por ocasião da rascalá judaica, o iluminismo judaico. O judaísmo reformista elimina a crença em o Messias e propõe a integração dos judeus como cidadãos nos países em que residem, culminando eventualmente com uma era de paz e fraternidade universal, quando os povos serão unidos sob a direção de Deus por laços de genuína afeição. O sionismo propõe a organização dos judeus em torno do Estado de Israel como realização da esperança messiânica. O pensamento da ortodoxia contemporânea segue Maimonides e espera a vinda de um Messias humano que será dotado de qualidades superiores, mas puramente humanas. São poucos os judeus não ortodoxos que aceitam uma crença na ressurreição corpórea e em um mundo vindouro sobrenatural com a consumação da história. Para a maioria dos judeus reformistas, conservadores e reconstrucionistas, é responsabilidade das pessoas em toda parte, judeus e não judeus, esforçarem-se para que as bênçãos postuladas para o mundo vindouro sejam obtidas, na medida do possível, neste mundo. A maioria dos judeus acha que é responsabilidade da humanidade aperfeiçoar este mundo de caos, tornando-o o reino de Deus, para que finalmente seja cumprida a palavra do profeta Sofonias. Sim, então darei aos povos lábios puros, para que todos possam invocar o nome de Yavé e servi-lo sob o mesmo jugo. O judaísmo conservador, por sua vez, é um meio termo entre o judaísmo reformista e o judaísmo rabínico, pois defende a ideia que existirá essa esperança de um rei que voltará e reinará sobre Sião e trará todos os dispersos e colocará a lei no coração e fará com que se manifeste a vontade de Deus pelo mundo inteiro. Os integrantes do judaísmo conservador não são obrigados a terem o mesmo pensamento acerca do Messias. Eles podem considerar a interpretação alegórica ou podem pensar de uma forma semelhante ao judaísmo rabínico, em que realmente vai haver uma expectativa messiânica de um Messias real. E algo que também é digno de nota é o fato de que no judaísmo racídico, vários de seus rebes, que são os mestres, os professores desse tipo de judaísmo, já foram considerados pelos seus membros como o próprio Messias. E é muito curioso que o último rebe desse tipo de judaísmo, o rebe Menahem Mendels Nerson, foi considerado o Messias mesmo depois de sua morte e que iria ainda se manifestar em sua glória.